Do amor nada mais resta que um outubro E quanto mais amada mais desisto Quanto mais me despes mais me cubro E quanto mais me escondo mais me avisto E sei que mais te enleio e te deslumbro Porque se mais me ofusco mais desisto Por dentro me domino o sol oculto Por fora te esvelho o corpo místico Não me acorde Estou morta na cremeça dos teus beijos E teira a minha espécie Nem teus elus amantes a demovem Mas quanto mais em nuvem me desfaço Mais de terra e de fogo eu abraço Com que na carne Queres reter-me jovem Não me acordes 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 Não me acordes